Oi, amorecos! Tudo bom com vocês iniciando mais um vídeo no canal? Aquele vídeo de utilidade pública pra você que tá gravidinha, você que tá pensando aí, se preparando, preparando o enxoval, querendo saber, né, o que será que o bebê usa, qual é a quantidade de fralda, será que vale a pena fazer estoque de fralda, ou é melhor deixar pra comprar tudo quando o bebê nascer? Esse vídeo é pra tirar as suas dúvidas e te ajudar agora com o relato de uma mamãe de segunda viagem. Hoje eu vou contar pra vocês tudo que o Davi usou ao longo do primeiro ano de vida. Eu guardei todos os pacotes, gente, todos, pra poder mostrar pra vocês o que ele usou, qual foi a quantidade de cada fralda, quanto tempo durou. Vou até tirar a câmera, gente, da posição, espero que depois eu consiga posicionar direito de novo, só pra vocês verem como que tá aqui do lado a quantidade de pacote de fralda que tem. Olha isso, eu juntei tudo que ele usou ao longo do primeiro ano, olha só. A quantidade de pacote de fralda, gente, tem muito, 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 muito. É que eu juntei tudo aqui pra tirar foto de capa, mas olha só, pacote de lenço, tá tudo aqui. Então, bora começar com as fraldas RN. Muita gente fala, não vale a pena comprar RN porque o bebê não usa, você perde e tudo mais. Com as minhas duas experiências, gente, que eu tive, a fralda RN foi muito útil, eu usei. Na minha primeira filha eu não fiz estoque quase que nenhum, só levei um pacote pra maternidade e deixei um em casa. E eu senti depois falta, precisava de mais. Então, com o segundo filho eu resolvi fazer o estoque um pouco maior. E ainda assim, o Davi usou essa quantidade, mas daria pra ter usado mais também. Eu fui diversificando as marcas que ele foi usando pra poder ir testando e trazendo o vídeo pra vocês. Inclusive, tem uma resenha aqui de fralda RN, gente, comparando todas essas marcas. E assim, essa resenha tá muito boa, eu vou deixar o link aqui embaixo porque esse vídeo tá muito bom. Aqui tem 202 fraldas RNs, porque dizem que o RN não usa fralda RN, né? Só na primeira semana. Que nada, gente, 202. E uma coisa que eu preciso falar é que essas 202 fraldas não deu pra comentar nem o primeiro mês de vida dele. Por mais que fale que assim, não, rapidinho o bebê cresce, engorda e aí muda o tamanho da fralda. A fralda RN, primeira coisa, que não é só questão de tamanho. Ela é uma fralda muito mais delicada, muito mais confortável. É tudo diferente, o ajuste dela é diferenciado. A textura dela é toda diferente, a absorção dela é diferente. Algumas têm indicador de umidade, porque você não precisa tirar a fralda toda pra ver se tem alguma coisa, se tem xixi, se tem cocô. Dá pra ver pelo lado de fora, é uma tecnologia bem legal. E no caso das fraldinhas da Pampers, tem essa opção de tamanho aqui, ó. A RN+, que ela equivale basicamente a um tamanho P da maioria das outras fraldas. Essa fralda tem um formato maravilhoso, dá pra usar bastante tempo. Então, se você tem medo de comprar RN e perder, acabar não usando, compra RN+, que aí você vai ter certeza. Com certeza, RN+, você vai usar. Mesmo que o seu bebê nasça mais gordinho, gente, porque essa fralda vai até 6 quilos. Então, com 6 quilos, eu acho que o seu bebê não vai nascer, né? Tem bebês que nascem com 3, 3,5, 4 quilos, 4,5, mas com 6, é meio difícil. O Davi usou essa durante o primeiro mês de vida. Antes de acabar o primeiro mês, ele já passou pra fralda P, por quê? Tinha acabado o estoque RN e eu não quis comprar mais fralda RN, usei só essas, eu já tinha fralda P aqui em casa, né? Que eu já tinha comprado. Então, eu fui pro que eu já tinha em casa, mas daria pra ele ter usado por mais algum tempo. Principalmente porque quando o Davi completou um mês de vida, ele ficou internado, foi pra UTI, passou 15 dias internado, perdeu muito peso. Inclusive, o peso dele, depois desse momento no hospital, né? Quando ele saiu do hospital, ficou menor do que quando ele nasceu. Foi o menor peso que o Davi já teve. Então, daria até pra ter voltado pra fralda RN se eu quisesse ter usado mais tempo ainda por essa questão. Mas eu fui usando as peixes que eu já tinha em casa. E pra mim, fralda RN é super válida. A minha experiência que eu tive nas duas vezes, eu acho simplesmente maravilhosa. Vale a pena, sim, fazer um estoquezinho de fralda RN, mesmo que seja pequeno. Fazer um estoquezinho pro primeiro mês, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Até porque no primeiro mês, o bebê usa muita fralda, gente. Por quê? O estômagozinho do bebê é piquituxinho, então é assim, comeu, cagou. Pra poder comer de novo, cagar. E o bebê mama toda hora, e faz cocô toda hora, e faz xixi toda hora. É um ciclo muito rápido. Então, você vai usar aí mais ou menos umas 10 fraldas por dia. E aí, esses pacotes vão voando. De fraldapê foram essas daqui que ele usou. Essa quantidade foram 16 pacotes. E totaliza 558 unidades de fralda. Essas fraldas ele usou, mais ou menos, do final do primeiro mês, até mais ou menos 3 meses de idade. E a mesma coisa. Eu troquei de tamanho depois pro tamanho M, não porque a fralda P não estava cabendo mais. Mas porque o estoque que eu tinha de fralda P já tinha acabado. Eu tinha fralda M em casa, então eu fui seguindo assim, tá? Mas ele usou essa quantidade. Lembrando que teve essa questão da perda de peso do Davi, né? No primeiro mês de vida. Então, depois, até ele começar a recuperar esse peso, demorou um pouquinho mais. Talvez outros bebês passem mais rápido pela fralda P, não sei. E eu até aproveito aqui pra deixar uma dica. Se você tem medo de comprar a fralda RN, não servir. Ou o bebê usar muito pouco. Ou de qualquer jeito, gente. Eu indico que eu acho que, mesmo no primeiro mês de vida do bebê, a pele do bebê ainda é muito sensível. Então, essas fraldas aqui da Huggs, ó. Tem a Huggs Natural Care. Essa fralda aqui é perfeita de maravilhosa. Mas também tem aqui, ó. A Huggs Recém-Nascido Supreme Care. Que também é muito, muito, muito boa. Duas fraldas excelentes. Elas são no tamanho P. Vai de 3,5 kg a 6 kg. Então, vocês veem que é muito parecido com a RN mais da Pampers. E elas têm todas as facilidades de uma fralda RN. Indicador de umidade. É uma textura que faz separar o cocolíquido da parte sólida. E aí, não deixa o bebê ficar assado. Tudo isso. Tem todas essas tecnologias. Porém, no tamanho P, num tamanho maior. Então, é super válido. São muito boas pra você usar nos primeiros meses. Maravilhosas. Tem um ajuste perfeito. Uma cintura muito boa. Então, eu indico demais. Porque é de dica também pra vocês. Passando agora pras fraldas tamanho M. Que sempre tem aquela dica, né? Quando você tá ali fazendo chá de bebê e tudo mais. Todo mundo fala. Não. M é o que mais usa. Sempre eu via isso. Mas, por incrível que pareça, gente. Aqui em casa, não foi exatamente assim. Sempre aconteceu dos meus bebês passarem rápido pelo M. Então, todas as vezes, se eu fizesse um estoque muito grande de fralda M. Ou confiasse que vai usar fralda M até um ano de idade. Eu teria rachado a cara. Essas daqui foram as marcas que ele usou. Tinha pacotões, assim, econômicos. Igual esse. Que é bem legal. Vem com 90 unidades de fralda. Esse daqui dura dois pacotes desses. Já dá mais ou menos pra um mês. Então, esses pacotes econômicos ajudam muito pra você dimensionar as quantidades. Aqui tem dez pacotes de fralda M. Só que essas daqui são as fraldas M comum, né? De fita. De... Que você ajusta ali. Você coloca um ladinho, outro ladinho. Mas, nessa fase também, o Davi começou a usar muita fralda de vestir. Porque é muito mais prático, né? É um bebê que já é mais durinho. E aí, é mais fácil de você vestir ali. De ficar bem ajustada. É um bebê que, às vezes, já começa a rolar e tudo mais. E você quer uma fralda que aguente todo esse movimento, né? Então, aqui teve as fraldas de vestir. Fralda, calça, enfim. Fralda shortinho. Cada fabricante dá um nome que o Davi usou no tamanho M, ó. E aqui também tem dez pacotes. Então, ao todo, foram vinte pacotes de fralda M. O Davi só usou fralda M mais ou menos entre quatro e seis meses. Que foi uma fase em que ele recuperou o peso que ele tinha perdido no hospital totalmente. Engordou bastante. Então, ele passou rapidinho pela fralda M. Ainda assim, foram duzentos e trinta e duas fraldas de vestir. E quatrocentos e trinta e quatro fralda fita no tamanho M. Totalizando seiscentos e sessenta e seis. Meia, meia, meia. Seiscentos e sessenta e seis fraldas no tamanho M. E agora, por fim, passando pra ela, a fralda G, que sempre é a mais utilizada aqui em casa. É o que o bebê usa durante mais tempo. Pelo menos foi a minha experiência com os meus dois filhos. Mesmo eles nascendo com pesos diferentes, tendo desenvolvimento diferente, amamentando de forma diferente. O que teve em comum foi isso. Que usou muita fralda G. Aí foram esses pacotes aqui, ó. De fralda fita. Ao todo, foram dezessete pacotes. Que dá cerca de quatrocentos e quarenta e quatro fraldas. E teve algumas fraldas de vestir também no tamanho G. Somente quatro pacotes, porque era o estoque que eu tinha em casa. Que dá aproximadamente cento e quarenta e duas fraldas calça. Ao todo, foi quinhentos e oitenta e duas fraldas no tamanho G. Mas o Davi ainda usa no tamanho G. Isso foi durante o primeiro ano de vida. Mas ele vai continuar usando no tamanho G por algum tempo. Por enquanto, ele tem usado. Todas as marcas tá servindo e assim, tranquilamente. Até porque quando chega nessa fase de um ano, geralmente o bebê vai mais esticando e menos engordando, né? Ele costuma esticar mais. E também não estica tanto como antes. A gente não ganha tantos centímetros por mês como era na fase de bebê, né? Que ganha, às vezes, cinco centímetros num mês, seis centímetros num mês. Esse crescimento começa a ser mais lento. Então, ele costuma ficar mais tempo naquele mesmo tamanho de fralda. E ao todo, juntando todos os tamanhos, no primeiro ano de vida, o Davi usou cerca de duas mil e oito fraldas. É um número que varia muito de bebê pra bebê, de biotipo pra biotipo. Mas aqui eu consigo deixar uma média pra vocês. Lembrando que na internet tem várias calculadoras de fralda. Eu vou deixar um exemplo aqui, ó, pesquisando assim no Google. Quantas fraldas o bebê usa? Você vai achar imagens como essa. Então, tem aqui uma referência. E já dá pra você ter um bom ponto de partida e ir montando o seu estoque aos poucos. Inclusive, a minha experiência com essas duas gravidez é que eu sou, sim, a favor de fazer estoque. Eu sei que tem gente que não gosta. Várias coisas podem influenciar. Por exemplo, o bebê pode ter alergia. Aconteceu com o Davi. Uma das fraldas que eu tinha bastante, que eu ganhei muito no chá de bebê, ele teve alergia. Mas aí eu vendi, comprei outras fraldas. E a ideia é essa. É você fazer um estoque diversificado com algumas opções ali. E encaixe no seu bolso e também na qualidade que você espera. Acompanhe um canal de resenha igual o meu pra pegar as dicas das fraldas. E aí você escolhe algumas ali, umas três marcas diferentes. Não precisa seguir uma marca só, porque o bebê realmente pode ter alergia. Ou às vezes a gente acha que só uma marca é boa e às vezes a gente se surpreende, tá? Mas o estoque ajuda demais. Por quê? Fralda não é barato, gente. Mesmo que você compre na promoção, não é barato. E quando o bebê nasce, tem gastos que a gente nem imagina que vai ter. São vitaminas, remédios, porque o bebê fica doente. No caso do meu segundo filho, eu tive que usar fórmula com ele. Então teve gasto de leite. São tantos gastos. É roupa. É coisas que vão surgindo, necessidades que vão surgindo. E fica muito melhor se você tiver um gasto a menos. Compra a fralda todo mês. Não sai barato. É muito mais fácil durante a gravidez você tirar 50 e comprar um pacote. No outro mês, tira 50 e compra um pacote. E depois você só vai complementando conforme a necessidade, conforme o que você achar que funcionou melhor por aí. Mas esse estoque inicial ajuda demais. Se eu tivesse um terceiro filho, eu faria de novo o estoque, porque realmente é um alívio. Você não tem que se preocupar. Ih, a fralda do bebê acabou. Liga para a farmácia. Corre. Ah, não sei o quê. Não. Você sempre tem ali uma quantidade reservada. Não passa esses sufocos. Consegue aproveitar os melhores preços. Consegue aproveitar promoções como, por exemplo, no meu grupo de promoções, que se você não faz parte, agora é a hora de você entrar, mulher. Tem aqui o link aqui embaixo para você entrar. Lá saem as melhores promoções em sites confiáveis, produtos que eu recomendo. Eu mesma fico lá, gente. Pesquiso para vocês as promoções, indico para vocês. E lá dá para economizar demais. Inclusive, eu sou uma das que mais usa o meu próprio grupo para poder economizar. E não precisa pagar nada para fazer parte dele. É só você entrar aqui pelo convite do WhatsApp. Então, agora eu vou falar também de lenço umedecido. Embora seja uma coisa um pouco relativa. Eu já percebi que tem muita gente que nem usa lenço umedecido. Mas eu guardei os pacotes e vou mostrar para vocês. No primeiro mês, na verdade, a gente quase não usou lenço umedecido. Usamos muito mais algodão. Esses algodões assim, grandão, sabe? Só que, gente, algodão é bem mais caro do que lenço umedecido. E ele não é tão prático, né? Porque você tem que ter ali um potinho, tem que molhar e passar. Beber o lenço umedecido, você já tira pronto. Então, no meio de uma explosão de cocô, que a mãe vai entender, eu acho muito mais prático usar o lenço umedecido, que você só vai tirando um, tira outro, tira um, tira outro, do que você pegar o algodão, molhar. Com o bebê pequituxinho mesmo, até que é tranquilo, mas quando o bebê começa a rolar, aí por um lado e pro outro, já começa a dar mais trabalho. Então, eu usei no primeiro mês, quando havia algodão, eu tenho alguns pacotes aqui, mas alguns eu joguei fora, porque eu esqueci e acabei jogando. E eu usava lenços umedecidos quando a gente saía, ia numa consulta, em alguma coisa assim, e aí eu usava lenço umedecido por ser mais prático, né? Porque já tá pronto. Umedecidos de recém-nascido, e após o primeiro, o segundo mês, mais ou menos, a gente foi usando só lenço mesmo, porque o Davi nunca teve problemas de assadura, coisas desse tipo, alergias devido ao lenço, e porque pra gente era mais prático, funcionava melhor assim, eu acho que depende muito de família pra família. Então, eu usei alguns lenços de recém-nascido, que são lenços que têm menos química, geralmente não tem fragrância, né? Ou é uma fragrância muito suave, mas a maioria não tem fragrância, tem menos ingredientes na composição. Se eu pudesse, eu usaria somente lenço de recém-nascido, com o bebê durante toda a infância, mas não tem como, porque geralmente eles são bem mais caros do que os lenços comuns, não sei porquê, se eles nem cheiro tem, né? Mas eles são bem mais caros do que os comuns, e aí eu só usei durante algum tempo mesmo, e ao todo foram 12 pacotes de lenço de recém-nascido. E de lenço comum, que o Davi usou, e usa até hoje, gente, esses pacotes todos aqui, aqui tem 38 pacotes, então, totalizando, dá 50 pacotes de lenço, e a gente também usa muito lenço, porque a gente usa lenço umedecido pra tudo, pra ser sincero, pra limpar o bebê, pra limpar o rosto, pra limpar, às vezes, o suor do pescoço, pra limpar uma coisa que suja na mão na hora de comer, a gente usa muito lenço umedecido mesmo, e é assim por aqui, mas eu guardei todos os pacotes pra mostrar pra vocês com muito carinho. Então, eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês de alguma forma, não esquece de se inscrever aqui no canal pra acompanhar resenhas, dicas de produtos, dicas de maternidade, e de me acompanhar também nas outras redes sociais, é arroba brandinha limas, você me acha por aí, com vários tipos de conteúdos diferentes, conteúdos de festas, dicas de mãe, receitas, mostra a rotina da família, enfim, tem um pouquinho de tudo por aqui, e você vai ser muito bem-vindo em qualquer uma dessas redes. Um super beijo, meus amores. Tchau!